Bom dia a todos. Estamos aqui novamente dando continuidade à nossa jornada acadêmica da inovação, 100% online. Queria agradecer a presença de você que esteve conosco aí, continua conosco durante toda essa semana, uma semana de muito aprendizado. Agradecer novamente a toda a equipe LS por nos proporcionar esse aprendizado imenso por via remota e é um momento que acaba aproximando as pessoas devido ao uso da tecnologia. Agradecer, inclusive, o pessoal da tecnologia, o pessoal do marketing, as coordenações que estão trabalhando em conjunto, agradecer hoje em especial aos alunos da biologia pela escolha dos nossos palestrantes e também agradecer a professora Marina, a qual eu passo a palavra agora para apresentar a nossa palestrante e agradecer também a presença da nossa palestrante. Aproveitem bastante esse evento, participem e não se esqueçam de, ao final, preencherem o formulário para a certificação das horas complementares. Além disso, desculpem, façam questões no nosso chat no YouTube, nós vamos anotar e, ao final, vamos passar para a nossa palestrante. Obrigada, professora Marina. Obrigada, Vívia. Então, boa noite a todos, né? Boa noite a nossa convidada, a professora Tamires. Também gostaria de agradecer a presença de todos, a presença especial do pessoal do curso de biologia, né? Por estar organizando o dia de hoje. E, em especial, a professora Tamires também, por aceitar o nosso convite, né? E a instituição, né? A LS, o pessoal da TI. Então, a professora Tamires, desde já, agradeço a disponibilidade, né? E a professora é biomédica, né? A professora Tamires. Ela é mestre e doutora em medicina tropical, né? Pela UNB. É professora da UNB também. Desenvolveu projeto de pesquisa na área de leishmaniose. Então, por isso, foi uma das sugestões do pessoal da biologia seria ter uma palestra de um tema super relevante e multidisciplinar, que é a área de parasitologia. Então, hoje, a professora Tamires vai falar um pouquinho com a gente aqui na nossa jornada sobre essa área tão interessante e relevante que é a interação parasitas-pedeiros. Então, obrigada, Tamires, e a palavra é sua. Ok. Bom, então, boa noite a todos. Vamos iniciar conversando um pouquinho sobre as principais interações parasitas-pedeiros nos dias atuais. E como objetivo dessa palestra, nós vamos conversar primeiro sobre alguns conceitos em parasitologia, conceitos esses que são importantes para a gente aqui aplicar e também entender, e depois nós vamos entender a relação que existe entre o parasita e o hospedeiro em duas principais doenças, na leishmaniose visceral canina e também na doença COVID-19. Vamos falar um pouquinho sobre a leishmaniose visceral canina, porque é uma doença endêmica no DF e, bem como a Marina apresentou-me, foi a doença que eu trabalhei durante o meu doutorado, fazendo diagnóstico, buscando via de diagnóstico melhorado para a leishmaniose visceral canina. Compreendendo, então, sobre as associações que existem entre os indivíduos de espécies diferentes, são associações que são necessárias e variadas, né? Então, nós podemos e vamos conhecer, falar algumas dessas associações. Então, a primeira delas seria a foresia, onde o comportamento desempenhado por alguns organismos que utilizam de um outro organismo para ser um transportador, e aqui o exemplo seria, então, da mosca varejeira, a mosca berneira, que é aquela que utiliza outras moscas para transportar os seus ovos. Ainda existem associações que são chamadas de mutualismo, é uma associação harmônica entre duas espécies diferentes e que essas espécies são beneficiadas, né? Uma relação benéfica para as duas. Um exemplo aqui seriam as bactérias e os protozoários, que colonizam o rumen dos bovinos e promovem a digestão da celulose, mas, enquanto isso, recebem proteção e também nutrição desse mamífero. Existe ainda a associação chamada comensalismo, que também é uma associação harmônica entre duas espécies diferentes e que vai acontecer o benefício do hóspede. Aquele que é o hóspede vai se beneficiar de alguma forma do seu hospedeiro, né? Então, um exemplo seria a entamoeba coli, que é uma entamoeba comensal que parasita o intestino grosso dos humanos. E aqui vale a gente já, entre os conceitos da parasitologia, falar um pouquinho sobre o hospedeiro. O hospedeiro é aquele organismo vivo que funciona como um habitat para o hóspede, para o parasito, né? Mas ele também pode ser um hospedeiro definitivo, um hospedeiro intermediário, um hospedeiro que vai funcionar como transporte, um hospedeiro natural. Existem essas diferenças. Entre essas associações entre espécies, nós vamos chegar ao conceito de parasitismo. O parasitismo é uma associação entre diferentes espécies, uma relação ecológica interespecífica, e que é a presença de um hóspede, de um parasito, que vive às custas de, ou à dependência de, à dependência de um organismo. E essa relação parasitária, essa relação de parasitismo, é uma relação unilateral, ou seja, é uma reação desarmônica. Aqui não vamos falar de uma relação harmônica, mas uma relação desarmônica, onde eu tenho um organismo que faz ações diferentes e que busca ali o seu próprio benefício, gerando assim uma relação desarmônica. Essa relação do parasitismo é uma relação íntima e duradoura. Ela vai ser duradoura até o momento que a gente faça a quebra daquele ciclo, ou com tratamento, ou com ação profilática. Nessa relação do parasitismo, ainda é importante a gente conversar sobre fatores inerentes, tanto ao parasito quanto ao hospedeiro. Fatores inerentes ao parasito, nós podemos destacar o quantitativo de parasitos que causam infecção, bem como o local onde esse parasito está. Já as características, os fatores inerentes ao hospedeiro, nós podemos destacar a idade do hospedeiro, a questão de nutrição desse hospedeiro, e muito importante, a resposta imunológica que esse hospedeiro tem frente à presença de um parasito. E sobre essas relações que nós vamos dar continuidade na explicação. Quando esse parasito está no hospedeiro, ele vai realizar algumas ações. E essas ações são importantes na parasitologia, porque delas é que vai, possivelmente, ocorrer os danos, possivelmente ocorrer as doenças. Então, existem diferentes associações, as classificações dessas associações, e que são presentes e infecções diferentes. Então, um exemplo, uma ação espoliativa, seria, por exemplo, quando o ascaris lumbricoide, que é o popular lumbriga, se fixa na parede da mucosa do intestino, e ali faz a espoliação de nutrientes para o seu crescimento e para a sua reprodução. Existem também ações que são consideradas tóxicas. Ações tóxicas são aquelas onde há a formação, por exemplo, de granuloma. Na esquistossomose, que é a conhecida barriga d'água, que os indivíduos são afetados, há a formação de granulomas no fígado. Então, essa ação tóxica que o parasito exerce naquele organismo é considerada como uma ação do parasito, uma ação tóxica. Ainda, existem ações que são chamadas de mecânica, obstrutiva ou compressiva. Aqui vale, novamente, o exemplo do ascaris lumbricodes, quando o indivíduo é altamente infectado por ascaris e forma-se aquele enovelo de ascaris no intestino delgado, que obstrui a passagem do bolo fecal, obstrui o peristaltismo do intestino, que deveria funcionar de forma normal. Ainda, há ações traumáticas, onde a movimentação do parasito no pulmão ou, então, no fígado, leva à lise celular e também ao rompimento de mucosas. Existem ainda as ações irritativas, que são chamadas também por alergizantes, porque tem ali a produção e o aumento da resposta imune, com várias reações alérgicas, presença de anticorpo, presença e ação dos eosinófilos, liberando grãos que podem causar irritações naquela mucosa. Ainda, ações enzimáticas, que seria, um exemplo, seria a ruptura da pele quando há penetração da cercária, que é a forma infectante do chistossoma mansoni, que causa a esquistossomose, e ainda ações como hipóxia ou anóxia, que é o consumo de oxigênio e CO2 por um parasito, e aí lisando, assim, as hemácias daquele organismo. Então, ações importantes, ações parasitárias importantes, que vão desencadear os danos e as lesões, a doença naquele hospedeiro. Classificando um pouquinho esses parasitos, nós chegamos à classificação do reino animal. Um reino que vai ser completo de micro-organismos que são multicelulares, heteróforos, que são também eucariontes, e dentro desse reino animal existem dois sub-reinos. O reino protozoa, que são classificados, onde são classificados, onde são inseridos os protozoários. Aqui, exemplos de protozoários. Nós podemos falar de taquizoítos, que é a forma infectante do toxoplasma gondi, que causa toxoplasmose, e também aqui um outro exemplo seria o trofosoíto de giardia, que causa a giardíase, popularmente também chamada de diarreia dos viajantes, causando aí um processo de aumento do peristaltismo no intestino. Existe ainda um sub-reino, que é o sub-reino metazoa, onde nós encontramos os eumintos. Os eumintos, então, sendo considerados os vermes, na classificação de nemateumintos e plateumintos, onde a gente encontra aqui a tênia, causadora, então, da tênia, e no organismo humano. E aqui também representado os vermes adultos, diáscaris, lumbricóides, causando, então, bem característico aqui na figura, o enovelamento do intestino. Por que eu estou falando dessas duas classificações? Porque agora nós vamos falar sobre um protozoário, que é o protozoário do gênero Leishmania, que causa, então, a Leishmaniose. As Leishmaniose são um grupo de doenças de caráter infeccioso, zoonótica, porque acomete animais, mas também acomete os humanos, e são caracterizadas como doenças negligenciadas. O protozoário é do gênero Leishmania, onde nós vamos encontrar duas morfologias. A morfologia chamada de amastigota, que é sem flagelo, ela é intracelular, ela permanece dentro das células do sistema monocítico-fagocitário, principalmente o macrófago, se dividindo, então, por divisão binária, e uma vez que esse macrófago já está abarrotado de formas amastigotas, ele se rompe e libera essas amastigotas, então, ali naquele organismo, propiciando infecção de outras células, e levando, assim, a infecção de Leishmaniose continuada, sendo continuada. Ainda, a outra morfologia, que é a forma promastigota, a forma promastigota, ela é flagelada, encontrada no vetor, e é a forma infectante da Leishmaniose. Quanto, eu falei, gênero Leishmania, porque existem variadas espécies de Leishmania, mais de 20 espécies são conhecidas, e causando infecções nos humanos. Aqui, nós vamos dar destaque na espécie de Leishmania infanto, que é a principal causadora da Leishmaniose visceral canina, mas que também pode causar infecção nos humanos. Bom, o ciclo da Leishmaniose é um ciclo heteroxêmico, onde eu tenho a presença de vetores, a presença, então, de hospedeiros invertebrados, e também de hospedeiros vertebrados. Esses hospedeiros invertebrados, aqui, são conhecidos por flebotomínio. É o flebotomínio fêmea, tendo como espécie Lutzomia longipalpes, sendo a principal espécie transmissora de Leishmania infanto no Brasil, como aquele vetor, aquele que vai, então, levar esse parasito, na sua forma promachigota, para outros hospedeiros e causar a possível infecção naqueles hospedeiros. Mas também existem os hospedeiros vertebrados. Então, eu tenho aqui hospedeiros vertebrados, tanto no ambiente silvestre, onde nós vamos encontrar marsupiais, raposas, morcegos, todos sendo hospedeiros silvestres da doença. Mas também existe, no ambiente doméstico, hospedeiros domésticos. E aí nós vamos encontrar os cães, cães familiares, e os ferídeos, sendo exemplos de hospedeiros domésticos. Dentre as manifestações clínicas da doença, existem dois grupos de manifestações. Então, as manifestações que são consideradas de manifestações tegumentares, que são confinadas na pele, e também a manifestação visceral. Na manifestação cutânea, que é confinada na pele, então eu tenho a leishmaniose, a primeiro tipo de manifestação, a leishmaniose cutânea, que é confinada na derme, onde as feridas apresentam essa borda alta, esse formato bem arredondado, popularmente até chamado de botão, porque tem bem circular a ferida. Mas pode acontecer que o parasito sofra metástase. E ele sofrendo metástase, ele pode ir para a região das mucosas. E aí, atingindo a região das mucosas, nós vamos passar a chamar de uma manifestação que é cutâneo-mucosa. Então, muda um pouquinho a questão da manifestação clínica, a evidência da manifestação clínica. E aqui também existem espécies diferentes, que vão causar tanto a manifestação localizada na epiderme, quanto as manifestações localizadas de forma cutânea-mucosa. E aqui, por fim, a terceira manifestação nos humanos, que é a leishmaniose visceral, quando há a visceralização do parasito para os órgãos, especialmente a medula, o baço e o fígado. E nesse momento, os indivíduos infectados, eles apresentam uma manifestação clínica muito característica, que é a hepato-esplenomegalia, que é o aumento, então, do baço e do fígado pela presença do parasito, replicação naquele ambiente, e levando a outras causas também de danos àqueles órgãos. E aqui, por fim, então, o cão, que apresenta a leishmaniose visceral canina. A leishmaniose visceral canina, na sua maioria, é ocasionada pela espécie de leishmani infanto, contudo, há relatos de cães que têm também, de forma concomitante ou não, a leishmania brasiliense e a leishmania amazonense, também causando danos nesse hospedeiro. E aí nós vamos ver que os cães, eles são acometidos de problemas cutâneos, como, por exemplo, dermatite, escamação da pele, também por manifestações viscerais, como hepatosplenomegalia, e outros sintomas diversos, como sangramento pelo nariz, anemia, pouca mobilidade, onicogrifose, que é o crescimento da unha, muito emagrecimento, são algumas características que acometem esses cães. E é importante ressaltar que todas essas manifestações clínicas, elas vão ocorrer devido a essa interação do parasito, que nós temos aqui, a interação do parasito com o hospedeiro. Por quê? O parasito, quando adentra-se nesse organismo, causa a infecção, ele tem ali na sua superfície alguns componentes, como, por exemplo, o LPG, a GP63, que são glicoproteína de superfície, que busca o escape da resposta imunológica daquele hospedeiro. E, por um outro lado, ele está tentando escapar dessa resposta imune. Então, essas proteínas de superfície, elas inativam o sistema complemento do hospedeiro, elas atrasam a formação do vaculo parasitóforo com o derrame dos lisossomas, que seria, então, aqui neste momento para destruir os parasitos. Há também a destruição dos lisossomas, e aí esses parasitos conseguem sobreviver por mais tempo. Por outro lado, o hospedeiro também busca uma resistência, ele busca, então, ter uma resposta ativa contra esses parasitos. Então, ativando o macrófago, ativando linfócitos a produzirem anticorpos, ativando toda a resposta pelo linfócito TCD4, que é um linfócito auxiliar, um linfócito ter-helper, que vai desencadear a produção de citocinas e buscar ali o controle daquela infecção, a não continuidade daquela infecção pelo parasito leishmania. Então, as manifestações clínicas na leishmaniose, tanto as manifestações cutâneas, e também a manifestação visceral, nos humanos e nos cães, tem uma relação direta com a presença do parasito, buscando o escargo imunológico, e também a resistência do hospedeiro. Bom, nos cães, é possível observar duas situações interessantes. Os cães, eles são, eles podem ser assintomáticos ou sintomáticos. E aí nós temos aqui o exemplo de um cão que é clinicamente saudável, mas está infectado. Ou seja, esse cão tem a presença do parasito, tem a presença do agente infeccioso, mas não externa com sintomas, é assintomático. Como que se dá a resposta imunológica desse cão? Esse cão, ele tem uma resposta predominante, TH1. Ou seja, há a presença de linfócitos, TCD4, são aqueles linfócitos auxiliares que mandam mensagens para todo o sistema imune, para ativar o sistema imune, recrutar células, produzir citocinas, enviar citocinas. E aqui, nesse momento, há uma predominância da resposta TH1, que é caracterizada como uma resposta imunicelular predominante. Fazendo uma titulação dos anticorpos desses cães, a gente vai ver que eles têm uma baixa titulação de anticorpos. E quanto à carga parasitária, há o controle da carga parasitária, porque diminui-se a carga parasitária, tem uma baixa carga parasitária nesses cães. Por isso que, com uma baixa carga parasitária, os cães não vão ter a disseminação do parasito e, normalmente, não vão apresentar os sintomas clássicos da leishmaniose visceral canina, que é causada pelo parasito leishmania infanto. Contudo, existem, então, os cães que vão apresentar a doença de forma severa, de forma grave, com sintomas bem característicos. Aqui nesses cães, a predominância é de uma resposta TH2, uma resposta imunológica com perfil de TH2, onde há uma alta titulação de anticorpos, com uma baixa resposta imune e uma alta carga parasitária. Ou seja, existe um quantitativo de parasitos grandes nesse organismo que se disseminam e causam ali a infecção nesse cão e leva à formação e à manifestação de sintomas característicos, que são sintomas da leishmaniose visceral canina. E por essa complexidade, por essa alta variação dos sintomas nos cães e bem como da interação parasito-hospedeiro, é aqui que surge o problema, né? Como realizar o diagnóstico de forma universal desses cães? É possível? Sim, em alguns cães eu tenho baixa titulação de anticorpos e em outros eu vou ter uma alta titulação de anticorpos. Será que só o exame clínico, onde eu busco sintomas característicos e não encontro, mas o cão está infectado? E aqui, onde o cão está infectado e tem uma alta carga parasitária? Como seria, então, o diagnóstico desses cães? Como que fica, então, essa problemática dos diagnósticos hoje? E com isso, aqui eu tenho mais algumas imagens de cães, então, que apresentam sintomas característicos da leishmaniose visceral canina. Aqui na figura A, o cão que apresenta onicogrifose, que é o crescimento da unha com diminuição da sua mobilidade. Aqui até apresentando um cão com a unha quebrada. Na imagem B, é o cão que apresenta blefarite, conjuntivite nos olhos. A imagem C, é um cão com lesão de pele, uma lesão acentuada na pele. E aqui na imagem D, é o cão com uma dermatite esfoliativa em volta dos olhos. Bom, como que se dá, o que o Ministério da Saúde hoje orienta quanto ao tratamento dos cães? Desde o ano de 2016, o tratamento dos cães pode acontecer, é permitido, mas fica na autoridade, na escolha do proprietário. Então, o proprietário de um cão que tem a leishmaniose visceral canina, que vai escolher tratar ou não esse cão com o medicamento chamado meotifosina, que tem um princípio de meotifosina. Existem ainda outras formas de proflaxia para esses cães. Uma forma de proflaxia seria o uso de coleiras com delta metrina 4%, porque essas coleiras, então, têm na sua formulação repelente, que seria, então, distribuído pela pele desse cão, e aí repelindo, então, esse flebotomínio, para não picar o cão, não levar infecção e nem trazer infecção. E ainda a utilização de vacinas. No Brasil, hoje, é autorizada a vacina Leish-Tec. Contudo, na prática, vê-se que a eficiência da vacina não é alta. Então, esse seria um outro problema para a quebra desse ciclo e continuidade, da presença da leishmaniose visceral canina no nosso meio. E, como comentado desde o início, o Distrito Federal é uma área endêmica para a leishmaniose visceral canina e também para a leishmaniose visceral humana. Desde o ano de 2004, que foi o primeiro caso notificado, tanto de infecção humana quanto de infecção canina, foi no ano de 2004. Primeiro, os primeiros casos foram notificados na região de Sobradinho, na região norte de Brasília, do Distrito Federal, contudo, depois, esses casos foram espalhando por todas as regiões administrativas. E a gente consegue visualizar aqui nessa primeira imagem, então, um gráfico que apresenta um quantitativo de casos de cães, desde o ano de 2004 até o ano de 2017. E aqui, em azul escuro, os casos caninos confirmados, cerca de, aproximados, um número de 6.608 casos, e aqui, em vermelho, os casos humanos confirmados, 321 casos com 16 óbitos. Desde o primeiro relato, em 2004, a DIVAL, que é a Diretoria de Vigilância em Saúde Ambiental do Distrito Federal, vem acompanhando esses casos, acompanhando tanto os casos humanos, os casos caninos, e também a presença de vetor no Distrito Federal. E aí, fazendo, então, todo o processo de diagnóstico, de identificação desses cães ou dos humanos que são infectados. E aqui, nesse segundo mapa, aqui no mapa, é possível verificar todo o Distrito Federal, distribuído, então, nas suas regiões administrativas. E aí, marcado por cores, as regiões que tiveram mais casos de leishmaniose visceral canina, e os casos que tiveram leishmaniose visceral humana, são marcados com a bolinha. Então, aqui, na região de Sobradinho, é a região que apresentou mais de 101 casos de leishmaniose visceral canina, seguido, então, de regiões como o Fercal, como o Plano, como a Fercal, como Sobradinho 2, como o Plano Piloto, que tiveram mais de 51 casos de leishmaniose visceral canina. E, nessas regiões, também foram, né, identificados casos positivos humanos, né, de novo na região do Sobradinho, na região da Fercal, depois os casos são diminuídos nas regiões, então, em amarelo escuro, né, a partir de 11 casos, depois nas regiões amarelas, e aqui, nas regiões marcadas pela cor cinza. Regiões, por exemplo, como Braslândia, que não tem, até o ano, né, que foi realizada essa pesquisa censitária, não tinha caso de leishmaniose visceral canina, mas a presença aqui de um caso de leishmaniose visceral humana, né. Seguida aqui de Itaguatinga, também sem nenhum caso de leishmaniose visceral canina, o Gama, também com poucos casos de visceral canina, e também com a representação de um caso de leishmaniose visceral humana. E é importante falarmos sobre a epidemiologia, sobre a endemia da leishmaniose visceral canina no Distrito Federal, justamente por isso. Se eu tenho cão, que é um hospedeiro, e uma possível fonte de infecção, é uma fonte de infecção aos humanos, esses números e onde surgem essas infecções precisam ser registradas, para que esses casos, né, tanto de infecções caninas e infecções humanas, não seja crescente, né, não continue a se formar e a estar presente no Distrito Federal. Bom, falamos então sobre a relação parasita-hospedeiro, um pouquinho também sobre a endemia da leishmaniose no Distrito Federal, agora nós vamos conversar então sobre o coronavírus, buscando então entender como que se dá essa interação entre vírus e os seus hospedeiros, né, principalmente o hospedeiro humano. Então, assim como os parasitos, os vírus também têm uma taxonomia, têm uma classificação a se seguir, o vírus é um organismo intracelular, um parasita intracelular obrigatório, né, ou um fragmento infectante, uma partícula infectante, que tem ali um genoma, mas que precisa da maquinaria de uma célula para se replicar e assim se distribuir naquele organismo e gerar então as infecções, as patologias que a gente conhece. Pensando então na questão de taxonomia, a ordem do novo coronavírus, né, dos coronavírus, é nidovirales, a família é coronavírus, os vírus pertencentes a essa família são caracterizados por ter um vírus de RNA fita simples, já foram identificados sete coronavírus humanos que causam então infecções aos humanos, o nome da doença, né, para a gente deixar bem caracterizado, o nome da doença é COVID-19, ou seja, é uma nova doença para um novo coronavírus, e que pode ser uma doença caracterizada de leve a moderada a grave, e que rapidamente, né, a gente tem visto isso nos casos noticiados, ela é rapidamente progressiva e fulminante, ou seja, é um patógeno humano altamente patogênico para esses indivíduos, né, e aí a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho também dos grupos de risco, por que que são mais altamente patogênicos nesses grupos, né. E aí a doença COVID-19 leva a uma síndrome respiratória aguda grave, chamada então, né, conhecida aí por SARS. Agora, o nome do vírus, né, nós podemos então chamar de coronavírus o SARS-CoV-2, que foi o nome então estabelecido pelas agências de saúde internacionais. Bom, o início, né, do surto, o início então das infecções são atribuídas, né, à Wuhan, na China, e principalmente ao mercado, ao mercado que se tem de frutos do mar, mas que também vendia cerca ali de 75 animais silvestres diferentes, né, devido ali à necessidade e também à cultura daquele ambiente de se fazer a venda desses animais silvestres. Como que foi relacionado a presença do vírus nesse local, né, ali em Wuhan aconteceram múltiplas casos de pneumonia, e foi verificado que esses indivíduos com pneumonia estiveram nesse ambiente e aí então estabeleceu-se, né, e assim a literatura traz como sendo ali o ponto inicial, né, de surto da infecção. E nesse surto, né, nessa procura para entender se o vírus, entender como que o vírus dissemina, é importante reconhecer e identificar quem são os reservatórios desse vírus, e aí os reservatórios também descritos na literatura e conhecidos são os reservatórios animais. e dentre eles, então, o morcego é apresentado como reservatório da doença, o genoma do novo coronavírus com o genoma dos vírus que infectam os morcegos tem 96% de identidade, então, os autores trazem, sendo, né, o morcego como esse reservatório do novo coronavírus, contudo, alguns autores também trazem que as cobras podem ser hospedeiros do coronavírus, outros autores já trazem também que tanto morcegos quanto as doninhas, né, que esse nome que é semelhante a doninhas, também podem ser reservatórios, e aqui as doninhas seriam, então, que são os vírus, né, seriam, então, também hospedeiros intermediários, e ainda, né, outros autores trazem que as pangolinhas, que são os tamanhos, né, semelhante a tamanduá, só que com todo o corpo escamado, seriam também hospedeiros intermediários, né, possíveis reservatórios do novo coronavírus. E por que, né, novamente, entender esses reservatórios, uma vez que a gente compreende quem são os reservatórios, né, é possível trabalhar, então, com a quebra dessa transmissão, sabendo quem são os reservatórios, e tentando, assim, diminuir essa transmissão que aconteceu, né, de forma de mutação gênica, mutação natural, né, que, assim, compreende-se através da passagem dos animais. Bom, mas nós sabemos que a transmissão também acontece de pessoa para pessoa, né, através das gotículas, principalmente as gotículas que saem, então, da região do nariz, da face, por espirro, né, da boca, desculpa, por espirro, por tosse, então, é necessário entender que essa é uma outra via de transmissão. E essas gotículas, com o vírus, né, podem também ficar sobre algumas superfícies, sobre fômites. E aí existem tempos diferentes, então, para essas gotículas permanecerem. E materiais como plástico são cinco dias, luvas cirúrgicas são oito horas, madeiras quatro dias, no aço 48 horas, no alumínio de duas a oito horas, no vidro quatro horas, e no papel de quatro a cinco dias, né. Então, esses são alguns tempos de permanência do coronavírus nas superfícies. e aí, em contato com as gotículas, com o vírus nessa superfície, e se leva-se esse vírus, né, através das mãos, nas mucosas do olho, do nariz, da boca, seria, então, a entrada, né, a porta aberta para a infecção pelo coronavírus, novo coronavírus. Essas são imagens realizadas por pesquisadores da Fiocruz, que captaram o momento exato em que o coronavírus infecta a célula, né, infecta a uma célula. Então, eu tenho aqui na primeira imagem, bem marcadinho aqui com pretinho, bem escurinho, circular, são as partículas virais do novo coronavírus, aderindo-se, então, à membrana dessa célula. Na imagem dois, eu já vejo esse vírus, né, mais aderido e já ali bem mais próximo e iniciando o processo de infecção. E na imagem três, eu vejo em detalhes a partícula, as partículas virais dentro das células, então, infectadas, marcados aqui, né, nos pontos também mais escuros e já ali buscando a replicação viral. Como que se dá essa interação entre o novo coronavírus e as células humanas? O SARS-CoV-2, ele tem na sua superfície várias proteínas, chamadas proteínas S ou spike. Essas proteínas ficam, então, aqui na extremidade do SARS-CoV-2, do coronavírus. Essas proteínas, elas interagem diretamente com o receptor classificado, né, denominado como enzima conversora de angiotensina 2, que é a ACE2. Esse, esse, é o mesmo nome do gene e do receptor. Então, esse receptor, ele é presente em células pulmonares, em células respiratórias do organismo, dos humanos, né, dos, dos tumor. E há a interação direta dessa proteína S com o receptor denominado, então, de ACE2. Nesse receptor, há o local exato, né, já é conhecido o local exato da interação que acontece com o vírus e com o receptor. Então, o vírus, através da proteína S, se liga a esses receptores. após essa ligação, há a clivagem da proteína S por proteínas de superfícies. Essas proteínas S vão sendo clivadas e isso vai facilitando a proximidade do vírus para romper a membrana do vírus e adentro, rompendo a membrana do vírus, e adentrar o material genético dentro da célula do hospedeiro. E aqui, o RNA viral, então, né, entrando e sendo liberado dentro da célula do hospedeiro. Então, estamos falando aqui de células do hospedeiro que são células pulmonares, né, nós vamos chegar lá na frente para falar já já sobre a manifestação clínica. Essa enzima conversora de angiotensina 2, ela tem já, né, uma característica conhecida, que é do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós conhecemos, que é aquele sistema que regula, então, a hemodinâmica do organismo, a distribuição de perfusão tecidual, controla os casos de hipotensão gerando vasoconstrição, tem ali também um balanço hídrico, um balanço sódico, que o sistema renina-angiotensina assim realiza. Por essa, por esse entendimento, nós podemos aqui, nessa interação entre o vírus e as células do hospedeiro nos perguntar, por que que alguns grupos são, e os grupos que têm doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, eles são grupos mais propensos à infecção pelo coronavírus. Esses indivíduos, eles que têm doenças crônicas, esses exemplos, diabetes, hipertensão, eles apresentam uma maior expressão do gene e que vai se desencadear em maior expressão de receptores, enzima conversora de angiotensina, ou seja, tem mais receptores da CE2, mais receptores para que o vírus adentre nas células desses hospedeiros e cause infecção naqueles hospedeiros. Por isso que esses grupos são suscetíveis e têm essa facilidade de infecção pelo coronavírus, o novo coronavírus. Bom, a partícula viral, então, foi reconhecida, se ligou no receptor da célula humana e aqui, agora, o RNA foi introduzido dentro da célula. Ele tem um material genético, mas ele precisa da célula para, então, se replicar. Esse material vai sendo replicado, né, o RNA viral passa ali a estar na célula, a célula começa a se replicar esse RNA viral, vão se formando vários componentes, né, que se agrupam para formar novos vírus completos, então, eu tenho ali um quantitativo, né, que só vai aumentando cada vez mais desses vírus, até que esses vírus lisem a célula, rompem a célula e vão sair daquela célula e causar infecção em outras células. E aí, nesse momento, acontece uma resposta imune muito importante, por quê? Aqui, eu tenho a liberação dessas partículas virais, as partículas virais estão sendo liberadas dessa célula, contudo, nesse ambiente, no ambiente ali do pulmão, das células respiratórias, também há presença de células imunológicas, células que respondem pela nossa imunidade. Contudo, essas partículas virais, elas vão também causar infecção nas células imunológicas. E aí, acontece um desequilíbrio de resposta do sistema imune. Então, o sistema imune, ele perde a sua função, ele fica com uma função desregulada. Aquelas células imunes que estão infectadas começam a liberar citocinas que enviam mensagens para outras células, para destruir as células, mas elas passam a destruir células que sejam saudáveis e células infectadas. Então, um exemplo seria o neutrófilo. O neutrófilo, ele tem enzimas, e ele é muito importante na fagocitose, para destruir o patógeno, destruir células infectadas. Mas, por essa disfunção, pela liberação de citocinas, ele começa agora a produzir enzimas que vão lisar tanto as células infectadas quanto as células saudáveis. O TCD8, que é o linfócito citotóxico, o linfócito citotóxico também fica com uma função desequilibrada. E ele, a função do citotóxico é levar a lise de células, células infectadas. Mas, com essa alta produção de citocinas pelas células infectadas pelo COVID, desculpa, pelo coronavírus, o linfócito TCD8 também começa a destruir tanto as células saudáveis quanto as células infectadas. Com isso, há uma morte tecidual grande nesse organismo, nesse ambiente de órgão. isso nos casos mais graves. A gente vê que os indivíduos têm uma perda celular, muitas células morrem. Essas células que revestem os pulmões chegam a essa morte. E, com isso, os alvéolos podem ficar muito suscetíveis à infecção por bactérias. E aí, essa infecção levar ao processo de pneumonia, que é o processo que a gente conhece sendo um processo grave pelo novo coronavírus. Bom, esses são os sintomas mais comuns. Sintomas, temos os sintomas classificados ainda três, que são os mais comuns, tosse, febre, fadiga, e outros sintomas também, como congestão nasal, diarreia, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, cansaço, e também a dificuldade de respirar. Assim, eu finalizo a interação entre o coronavírus e o sistema imune, para que a gente possa entender também essa interação que há, e finalizo também a apresentação, apresentando aqui as referências que foram utilizadas para a formatação dos slides. Obrigada. Obrigada, professora Tamires. Foi uma palestra certamente cheia de aprendizado para todos nós, fazendo esse link, entre a leishmaniose e o COVID, e nós temos um tempinho para algumas questões que apareceram, vou passar algumas aqui que eu anotei para você, e algumas que eu pensei também. Tá bom. Se a Marina também quiser entrar aí no circuito também para fazer perguntas. Sim. Vamos lá. O Pedro Henrique, ele perguntou o seguinte, professora, a célula de tropismo do COVID-19 são só as células do sistema respiratório? Não, também existem outras, são relatadas também as células do braço, mas principalmente as células respiratórias, as células pulmonares são as de tropismo para o coronavírus, o novo coronavírus. Certo. O Vitor Souza, ele perguntou, as células natural killer funcionam como um eliminador de células tumorais e infecções virais. qual a eficiência dessa célula sobre o COVID-19? Bom, eu não cheguei a aprofundar o conhecimento da ANK sobre o coronavírus, mas eu já li algumas referências que sim, que tem, já estão se pesquisando essa resposta justamente por isso, porque a ANK é muito eficiente, principalmente nas infecções virais, nas infecções tumorais, mas propriamente a função dela exata sobre o COVID-19, eu acredito que seja aquela mesma função que a gente conhece, que a COVID-19 lisa a célula infectada, ela tem receptores na sua membrana que reconhecem diretamente a célula que está infectada pelo vírus e assim causa destruição, leva à lise daquela célula viral, daquela célula infectada por vírus. Acredito que deve ir nessa mesma direção. Sim, aqui até um questionamento que é mais um pouco meu, nós estamos aqui com vários profissionais da saúde, e futuros profissionais da saúde assistindo a essa live. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que estamos fazendo esse link entre leishmaniose e COVID-19, a questão do desbalanço ambiental gerando essas novas essas novas viroses, digamos assim, novas patologias em geral e acabou até culminando nessa pandemia gravíssima, né? Exato. Eu queria que você dissesse, assim, para esses futuros profissionais de saúde, qual orientação que eles podem fazer à população com relação ao desbalanço ambiental com relação a essas novas patologias? Sim. Bom, é conhecido, né, que diversas infecções eram antes restritas ao ambiente silvestre, aos hospedeiros silvestres, e aí, com a proximidade dos humanos, essas infecções têm chegado até nós, né, seja pelas construções, pela própria, o caminhar nesses espaços, a busca por mais espaço e a interação com esses hospedeiros, né? E isso a gente consegue claramente ver hoje, por exemplo, tem casos aqui em Brasília, águas claras, de se encontrar barbeiro em prédio, né, assim, condomínio fechado, né? Salvador tem grandes áreas de condomínios que vão sendo construídos com áreas extensas, às vezes, e cada vez mais presença de casos de leishmaniose, né? Então, isso é uma, algo que é presente no nosso ambiente de vivência hoje, né? E aí, o entendimento de como controlar isso, de como vivenciar com isso, de como entender essa interação realmente parte do estudo, né? O estudo primário de conhecer o próprio parasito, conhecer o hospedeiro e conhecer essa movimentação que a sociedade faz, né? E é necessário pesquisadores nessa área, nós temos lá mesmo, né, na ONB, a gente sempre vê essa necessidade de pesquisadores que queiram conhecer esse ambiente, né? Esse ambiente silvestre, essas interações que existem, né? Do ambiente urbano, doméstico, com o ambiente silvestre. Então, é um campo de pesquisa, é um campo abrangente, é um campo que acredito que cada vez mais a gente vai, né, tá convivendo com esses desequilíbrios, porque realmente nós estamos nos aproximando dos hospedeiros, né? Estamos cada vez mais próximos desses reservatórios e isso, com a proximidade, essas doenças chegam até nós, né? E aí, por outro lado, é conhecer a doença, né? Aí a busca pelo desenvolvimento de vacinas, a busca, então, pelo desenvolvimento de profilaxias para essas doenças, né? Ou seja, tem muito campo de estudo e de trabalho, né? Mostrando aí que a pesquisa, a ciência é extremamente necessária, né? Sua continuidade. Exatamente, necessário, exatamente. Professora Marina, pode fazer suas colocações. Então, ainda nesse cenário que a Vivian colocou, né? Como a gente tem aqui vários alunos, que serão todos futuros profissionais da saúde, a importância também de o profissional da saúde, ele ser interlocutor dessa parte educativa mesmo, né? Que ele pode e deve, né? Eu sempre falo isso para os alunos, ter esse papel educativo nas questões relacionadas a qualquer tipo de patologia, ou mesmo de vacinas, ou mesmo qualquer tipo de interações, por exemplo, se a gente pensar no caso, né? Então, é uma interação com animais silvestres, ah, então isso só vai caber ao pessoal, por exemplo, da biologia? Não, é importante que todos os profissionais da saúde tenham esse conhecimento para conseguir passar de uma forma didática para a população leiga, né? Então, a gente tem uma população leiga muito grande que às vezes não tem a noção disso, né? Então, o risco de eu interagir com o animal silvestre, né? Então, o animal silvestre ele está ali no ambiente dele, e o quanto é um risco grande e perigoso, não só para a própria extinção do animal silvestre, né? Pensando na parte ambiental mesmo, assim como para a pessoa, né? O risco que ela está se expondo, né? Então, às vezes a pessoa não sabe, né? Uma pessoa leiga, ela não tem muita noção do quanto que um animal silvestre pode ter ali vários parasitos que para ele, ele convive com eles em equilíbrio, e esse equilíbrio não vai existir uma vez que esse parasito possa infectar células humanas, né? E aí começar a origem das doenças, né? Então, acho importante essa temática para todos os profissionais da saúde, porque o profissional da saúde, ele trabalha com educação, por mais que às vezes ele não leve esse nome, né? De trabalhar com educação, ele constantemente está trabalhando no hospital, no posto, em clínica, ele está trabalhando com educação também, né? com relação a população. Bom, e a minha... Pode falar. E a minha experiência na bancada de pesquisa é exatamente uma equipe multidisciplinar, né? Então, enquanto biomédica, trabalhando com biólogos, com farmacêuticos, com enfermeiros, né? Muitas vezes os enfermeiros não têm esse despertar, alguns, né? Pela questão de pesquisa, mas sim, né? Um convite também para aqueles estudantes de enfermagem tem muita área para se estudar, muita área para se pesquisar e principalmente para relacionar, né? Com todas as questões de manifestações clínicas, bem como a interação com esses parasitos, né? Com os parasitos de forma geral, né? Então, a pesquisa realmente é um campo aberto para todos os profissionais, assim, né? Não tem como a gente restringir ou falar que só um pode ou não pode. Todos têm uma contribuição importante, né? E nesse cenário também eu acho que cada vez mais a gente tem essa tendência multidisciplinar. Quanto acho que maior a possibilidade de uma equipe ser multidisciplinar em um assunto, mais a gente consegue abranger aquele assunto de forma completa, né? Exatamente. Trazendo a sua visão da sua área específica de uma forma globalizada, né? Exatamente. E é o que a gente está vendo agora, no caso da COVID-19, o pessoal que está na linha de frente atuando com o paciente, o pessoal que está na bancada atuando em tentar descobrir uma medicação, em tentar descobrir uma vacina, né? Então, cada vez mais, né? E também queria que você falasse, se você puder, falar um pouquinho sobre essa parte biotecnológica, né? Que é tão inovadora hoje em dia, o quanto isso contribui, né? Então, se a gente pensa nesse cenário do parasita hospedeiro mesmo, né? Então, como a possibilidade de escanear. Então, eu vou olhar a nível molecular, a nível genético, as sequências que temos em um morcego, as sequências que temos infectando o humano, e vamos tirar algumas conclusões a respeito disso, vamos traçar, né? Um perfil aí evolutivo, né? Do vírus, a partir de, da tecnologia que a gente tem hoje em dia. Sim, pois é. Essa é a tecnologia que busca-se, né? Exatamente o sequenciamento do genoma para identificar, principalmente, os novos surtos, né? Como foi agora do coronavírus, né? E isso foi feito, né? Tem sido feito, tem sido pesquisado, né? Para entender também as cepas que parasitam os diferentes organismos, né? Os diferentes tipos de coronavírus. Então, realmente, é um campo que se abre, né? De muito necessário, porque eu deixo de só avaliar o indivíduo clinicamente, né? Externamente, mas eu posso agora, né? Interagir diretamente com o próprio parasito, né? Identificando as suas bases, o comprimento dessas bases, como que essa cepa, ela se replica, como que ela, então, como é a característica dela, né? E aí eu vou tendo todo esse conhecimento muito mais complementar sobre os vírus para tentar entender, né? Forma de transmissão, de qual hospedeiro veio e quebrar esse ciclo, né? O mais importante é isso, a gente cada vez mais conhecendo sobre as doenças e as formas profilásticas, as formas de tratamento e quebrar esse ciclo para que novas pessoas não sejam infectadas, né? Então, realmente, a biotecnologia, pelo sequenciamento de genoma, é hoje, assim, muito necessário, né? Apesar de todas as situações que talvez não sejam colocadas, mas é a forma melhor, né? De se conhecer os parasitos e de se conhecer os micro-organismos, né? Para, então, saber como agir diretamente, né? Pontualmente com aquele organismo, né? Então, seria mais ou menos essa busca, né? A biotecnologia responde com isso, né? Ok, tem uma última perguntinha aqui, a gente tem tempo, a Rebeca Nogueira acabou de fazer. Quanto à reprodução de RNAs em células, existe um órgão que é de preferência, né? Que é preferencial para ser o primeiro a receber esse mecanismo de replicação da RNA viral e se o mecanismo seria unidirecional ou poderia variar? E tem um órgão, né? Que seja... Não, desconheço. No que eu li, eu não consegui encontrar nada disso, assim. Talvez possa ter passado, mas desconheço. Eu sei que hoje a gente vê as manifestações respiratórias, né? São as principais, né? Por ser um vírus, então, que alcança essas regiões, propriamente, de interação com as células. Então, não sei se há realmente um outro órgão diferenciado para isso. Ficaria, então, nesse conhecimento das células pulmonares, da interação das células pulmonares que a gente já sabe, né? Ok, professora. E agora até a título de orientação, para quem quiser seguir essa área da pesquisa, que é uma área muito carente, né? necessária, diria, né? Como eu já falei. Quais os passos, né? Os nossos alunos aqui, assim que se formarem, conta um pouquinho para nós o que eles podem fazer para ingressarem na pesquisa, assim como você ingressou. Bom, eu incentivo bastante, né? Sempre que tenho contato com os alunos ou com outros estudantes da saúde, é realmente um campo necessário e muito abrangente, né? Com as formações das equipes multidisciplinares, com N projetos, né? Diferenciados projetos. Então, é realmente o interesse, assim, né? Realmente eu tenho interesse, eu quero, eu gosto da área de pesquisa, eu vou buscar essa área, né? Por mais que seja difícil, mas é se dispor, né? Principalmente na UNB, há muitos casos, assim também como o meu, de estágio voluntário, né? Passando seis meses sem nenhum tipo de bolsa, mas ganhando ali conhecimento, né? Ouvindo as apresentações, interagindo com os outros profissionais, com os professores, e assim a gente vai ganhando conhecimento, cada vez mais aprendizado, confiança, né? E vai aprendendo também as técnicas, né? Então, uma dica que eu sempre falo para os meninos é realmente ir atrás, assim, né? Por mais que não for receber nada financeiro agora, mas eu vou receber em conteúdo, em aprendizado, e a UNB tem Ns exemplos disso. Realmente ir lá e ver quais laboratórios te interessam, qual professor é, qual linha de pesquisa que ele segue, e realmente falar, olha, tem estágio? Posso vir estagiar? Posso, assim, aprender o básico aqui com vocês, sobre pesagem, pipetagem, mas eu quero aprender, né? Eu tenho disposição para aprender. Então, começamos por aí, tem outros amigos também, que nós iniciamos por aí, né? Deixando-se conhecer e ser conhecido, e aí depois a gente vai fazendo os projetos de iniciação científica, que eu sei que tem tanto nas universidades particulares, eu também passei por esse processo de projeto de iniciação científica, e depois os projetos, então, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, né? Então, incentivo bastante para que os alunos realmente procurem, né? Dentro da própria faculdade, né? Hoje, dentro da LS, né? Procurem profissional, procurem professor, né? Converse sobre os projetos de iniciação científica, acredito que o interesse, tanto do aluno e do professor, só tem a agregar, tanto para a instituição e principalmente para o aluno, né? Que só vai aprender. Na época, a gente, eu lembro que eu fiz um projeto simples de iniciação científica, que era verificar parasitos em fezes, de cães e de gatos, mas aquilo já me deu uma autonomia tão grande de pesquisar, de ter o cuidado com as minhas amostras, de pesquisar referências próprias para escrever um trabalho. Então, começa por aí, né? A gente vai tomando gosto, vai entendendo e compreendendo como são os caminhos e fica aí o convite, o incentivo para que vocês possam realmente procurar por essa área, viu? Obrigada, professora. Professora Marina, quer complementar com alguma coisa? Não, só queria agradecer mesmo. Eu acho que foi uma palestra muito rica de informações, né? Associando a interação, né? Parasitas fedeira, de duas doenças que são extremamente importantes, né? E atuais para a gente entender e agradecer, né? Você ter aceitado o nosso convite e a sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade. Queria também encerrar esse momento, então, agradecendo, professora Tamires, sua disponibilidade, seus esclarecimentos, foi realmente muito enriquecedora, esse momento que nós tivemos com você. e agradecer novamente a presença dos nossos alunos, pedir para que vocês não se esqueçam de preencher o formulário, ok? E agora, daqui a pouquinho, às 20h30, nós teremos um novo momento, nós vamos ter uma palestra sobre reprogramação da mente para superar os desafios do confinamento. Professora Tamires também está convidada, vou encaminhar o link para que você possa assistir conosco, ok? E vou também informar que os alunos da biologia, eles montaram um vídeo falando um pouquinho sobre essa questão de desequilíbrio ambiental resultando nas patologias e vai estar disponível no Instagram daqui a pouquinho. Então, mais uma vez, obrigada, continuem nos prestigiando na jornada acadêmica da inovação, obrigada a toda a equipe, obrigada a professora Marina e obrigada a professora Tamires, até a próxima. Tchau, tchau. Até.